Você sonhou com goteiras? Aqui no card deste vídeo eu tenho a playlist de sonhos com goteiras. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa compartilhou conosco o seguinte sonho. Eu sonhei com goteiras dentro do ônibus, na última poltrona. Bom, no comentário você não diz se estava sentada nessa última poltrona ou se perto, mas uma coisa é evidente. Você estava no final do ônibus, nas poltronas últimas lá, porque você viu a goteira. Se você percebeu a goteira e se ela chamou tanto a sua atenção, é porque você estava lá no fundo do ônibus. Isso pode representar que você não tem autoconsciência dos poderes individuais que o Criador deu para você. Pensamento, imaginação e falácia. Você espera muito dos outros, porque não tem essa autoconsciência. Esse ônibus é claro que representa um projeto, mas você se sente precária dentro desse projeto. Por que que isso acontece? Porque você não utiliza o seu poder mental. Quando o ser humano pensa, ele está magnetizando ondas. Porque o mental do ser humano é poderoso, é magnético. Quando o ser humano imagina, ele cria uma realidade que mais cedo ou mais tarde vem para a vida desperta. Existem pessoas que além de não ter a autoconsciência de que imaginação é poder, elas utilizam a imaginação delas para produzir cenas de tristeza. Para a pessoa ali ficar sentindo pena de si mesma. Ou produz uma imaginação, um episódio qualquer. E daí mais cedo ou mais tarde esses episódios vem para a vida desperta. E a pessoa talvez nem lembra mais que um dia imaginou aquilo. Qual é o meu conselho para a pessoa que sonha, que está lá atrás no fundo do ônibus, ou que tem goteira dentro do ônibus, que desenvolva o seu eu interior. Aumente o seu saber. Busque expandir a sua consciência porque é para expandir a consciência que nós viemos pegar experiência na terceira dimensão aqui no planeta Terra. Para fazer ajustes na consciência que representamos perante o cosmos. É de se esperar que nós desencarnamos mais sábios, mais preparados, mais autoconscientes do que quando nós chegamos. Mas alguma coisa não está valorizando você, muito pelo contrário. Você pode ter confiado em algo ou em alguém e está sendo trapaceado nesse sonho. Nesse sonho você está lá no final, no fundo, com goteira. Então na vida desperta você foi sabotada. Então cuide com as suas crenças. Assuntos aos quais você precisa prestar muita atenção. Consciente, subconsciente, crenças limitantes e autossabotagem. Quando você começar a pesquisar estes assuntos, os seus olhos vão começar a se abrir. Por que você está vendo essa goteira no fundo do ônibus? Porque você entregou o seu poder pessoal para alguém gerenciar. Quando nós nos dirigimos a um atendente espiritual, a uma vertente religiosa, a algo espiritual, no sentido de pedir ajuda, a gente está automaticamente entregando o controle do nosso pavilhão mental para aquele atendente. Não propriamente para a pessoa carnal daquela vertente religiosa espiritual, mas para a falange que atua nos bastidores daquela vertente espiritual. E existe muito lobo em pele de ovelha. Por que? Perguntas que você poderia fazer para você mesma. Por que que eu sonhei que eu estava no fundo lá do ônibus e vendo uma goteira ainda? Ou melhor, por que que o meu ônibus tem que ter uma goteira? Bom, sonhar com vazamento dentro do ônibus no banco pode também representar por uma outra via, sentimentos de negligência ou emoções negligenciadas. O sonho pode simbolizar a necessidade de abordar emoções ocultas ou questões não resolvidas que estão causando desconforto na sua vida. Então, cuide de si mesma, mas você jamais vai conseguir cuidar de si mesma bem cuidada sem entender assuntos como autossabotagem, crença limitante, consciente e subconsciente. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecto bem para todos indistintamente o amor cristão. E não todo poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina você sai sim do meu canal. poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto definitivamente, porque alegria atrai alegria. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue pode ter certeza, segue sim o bem. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.